O amor que na visão de Arthur da Távola não pode ser catalogado nem dimensionado é uma espécie de um bacilo vivo que nos toca de uma forma incondicional nos comprometendo toda a vida, que na visão de Vitor Hugo define a suprema felicidade da vida humana, se é feliz, se se é amado. Vitor Hugo 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 Vitor Hugo